Então pessoal, começando mais um vídeo pro canal Hoje eu vou varrer aqui o treino do sítio Que tá suja Barre todo dia, mas não, pessoal Sai paia Faia não, folha de goiaba e de manda Aí Bora, tô pra casa Aí eu vou varrer aqui Lucas vai agitar aqui a vassoura Aí ele tem essa aqui cortada já Que o mate é grande, gente Aí tem muita vassoura Aí só ir lá no sítio e cortar pra varrer Aí E vamos lá, pessoal Na pausada Vira, Micaela Pra pôr uma próxima coisa da manhã Pão quentinho Que é? Pegando fogo Olha o chico pedinho Olha o menino O chico pedinho é fechado É Sobe quando o pão tá gelado Nossa, o fio não tá É um pado Vou ler rapaz Na parte Frexa Deixa de clasp Maintenant Olha o tre walk Olha o rei Olha o treo Mãe o treo Lindem A A A A A E aí E aí E aí E aí E aí Aí a má gente Com liga Davi é aqui Mãe correu Tô comendo meu mini É Minha forrageira Quem não gosta Agora a pessoa vai cortar Que tá muito grande Aí tem que ficar igualzinho os pés Nela Prontinho Agora eu vou varrer Vamos lá gente Aqui ó A bassura tá pesada Vamos varrer Gente quanto isso Compartilhando tá Deixando o joinha Quem quiser que a gente faça um vídeo Mandando abraços pra vocês Deixa aí o comentário aí embaixo Viu O nome E de onde vocês são Mandar abraços pra vocês Tá Passar aí o vídeo E Davi é o som Tá gripado pessoal Aí tá enjoado Sim pessoal Continuando É Davi é o quadro Que toda vez que dá acidente Ele grita Aí tá enjoado Aí só quer tá no braço E tá ali atrás de milho Aí como ele tá tossindo Aí não pode comer milho Aí fica querendo e chorando Tá fazendo que ele tá gelado Olha a diferença já aqui ó Química Tava suja né Tchau Que barreira pessoal Eu varro todo dia né A galinha tá dentista muito Mas é assim mesmo né gente Agora vamos pra aqui 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 gente O que vai limpar né O máximo Mas eu vou varrer também Mas Ele vai limpar No dia aí Chegou cansado Neste Do que vai banhar Aí Quando ele não for trabalhar Ele vai limpar Aí tem um monte de lixo Aqui na janela amiga Arrasta Eu mesmo Tinha que deixar A vassoura pessoal É boa A vassoura pessoal é boa Aquela de vassoura Vassoura seca Aqui tem vassoura seca Essas daqui São muito pesadas Mas já aqui tem Aqui ó Lucas começou a limpar E tá rocha de mate Aí como tá chovendo gente Aí não presta para limpar Agora Que nasce Tudo novamente né Mas quando Fizemos um verãozinho Chegar mais o verão Aí limpa Preparam para Agora Que é mais de nada Porque no outro dia Nem lá Não afinou Faz tudo No verão é muito né Que é limpinho O mato morre Né Aqui ó Lobinho Na sua casinha Vai então pessoal Decidi aqui Eu que vou limpar aqui Que é pouquinho né gente Aí eu vou limpar Tá Pessoal Deixa o like Nos vídeos Que vocês estão assistindo E me estão deixando No like Aqui já precisa A linha mais perdida Nasce Tudo de novo Como é invés né Aí eu acho Deixa isso Quando fazer só Não Mas é para Já mais Mãe Faça aí Quem Tá não Tá não Tá mãe Tá não Foi para a rua Tá não Tá não Quem é Vamos lá Mãe disse que eu parasse Né Mas vou continuar Né gente Vai deixar mais bonitinho Vai dar minha ajuda Próximo vídeo Elas gostam Porque eu vou limpar Assim Que saia um jogo De dentro Porque o outro Tá mais cheio De mato Tá muito grande Tá mais sujo Então gente Esse foi o vídeo Mostrando um pouquinho Eu barrei Não ter realidade Em fono Espero que vocês gostem Se gostar Deixe bastante like Compartilha aí Para geral Bota um pouco Aí Então é isso pessoal Deus abençoe vocês Um grande abraço Aí no coração De vocês Tá Que uma boa tarde Boa noite Um bom dia Uma boa madrugada Não sei a hora Que vocês estão assistindo Esse vídeo Mas espero que gostem Então é isso gente Tchau